Growth Stack, esse é o assunto que a gente está debatendo. O que eu não quero que você faça, o que o Edu não quer que você faça? Que você saia comprando ferramenta que nem um maluco, bota na tua empresa, não tem ROI nenhum e no final fala, não dá para crescer, não consigo vender mais. Exatamente, você já investiu em uma ferramenta de automação de marketing esperando que ela faça a função de CRM e vice-versa, não é isso que a gente quer. E a gente vê, cara, muito empreendedor se perdendo, porque assim, o que acontece? Você comprou uma ferramenta e você fala, pô, estou investindo, então agora não é isso, cara, você precisa planejar. E hoje a gente vai falar o seguinte, chegou o lead, você está lá, cara, oportunidade redondinha, está na hora de você chutar para o gol, o que você tem que fazer, Edu? Então, agora a gente fala de vendas, a gente já falou de pré-vendas, falou de marketing, falou de como você vai transformar essa lead em qualificada, vamos partir desse pressuposto agora. Então, tem uma série de ferramentas que vão ajudar a gente a vender melhor. Então, principalmente se a gente fala de inside sales. É, que é a grande moda, você vai encontrar muito vídeo aqui no canal falando sobre inside sales, mas então a gente vai dizer as principais ferramentas que um stack de inside sales tem. A gente não vai falar especificamente de CRM, a gente quer te dar uma visão mais completa. Você vai achar vídeo aqui sobre CRM mais para frente, ou talvez já esteja publicado, não sei em que momento você está assistindo. Se você é novo no canal Growth Machine, se inscreve aqui embaixo, marca para notificar. Toda sexta a gente está botando um vídeo novo sobre stack growth, sobre como contratar as ferramentas certas para construir a tua máquina de crescimento. Vamos lá? Vamos lá. Então, lembrando que a gente está sempre indo pelo estudo que a gente fez, como montar o seu stack de marketing e vendas no blog.bistack.net. Então, está lá. O primeiro que a gente está vendo em vendas é email tracking. Email tracking, então, traqueamento de emails basicamente. A gente botou alguns exemplos ali que a gente olhou, mas tem vários. Aqui o principal objetivo é você conseguir enviar os seus emails, você que é um vendedor em site sales, ou account executive, como muita gente chama, você conseguir ter uma ideia de quem abriu o teu email. É uma funcionalidade simples, mas que ajuda bastante. A gente botou alguns exemplos aqui. Yesware, Strake, que é um que eu já usei. HubSpot Sales, lá no passado chamava Sidekick, acho que não é mais isso. Não, agora é HubSpot Sales. Inclusive, é uma aquisição, né? Ah, e Sales Loft. Tem um que a gente não colocou, que eu vejo que muita gente usa, que é o MailTrack, né? MailTrack. Tem o próprio Mixpanel, que é mais simples também, que é mais baratinho. Pessoal, já me perguntaram, e para quem usa Office 365 ou até antes disso, não sendo Google, né? Tem um que se chama Banana Tag, que faz isso aí também. Que é a Tag. É, Banana Tag. Que legal, não conhecia. Mas assim, gente, resumo. Como o vendedor, o grande desafio dele é saber aonde que ele vai botar mais energia, porque se ele der atenção para os leads mais quentes, consequentemente ele vai fazer mais venda. Se ele gastar energia com os leads mais frios, ele vai pegar o tempo dele que poderia ser produtivo e perder. É claro que, pô, um lead frio ou outro, você vai conseguir esquentar e trazer ele de volta para o game. Mas eu entendo que, assim, cara, aquele cara que está quente, ele não pode deixar. E aí, o que o MailTracking faz para você? A partir do momento que o cara abriu o e-mail lá na outra ponta, ele te avisa. E aí você sabe se esse cara abriu, se esse cara reencaminhou, quantas vezes ele está abrindo. Isso é um forte termômetro de que esse deal está um pouco mais quente que os demais, porque senão ele não estaria lendo o teu e-mail, né? Exatamente. Então, é uma funcionalidade simples, mas, poxa, ajuda muito para quem é vendedor a priorizar. A gente pode fazer outros vídeos sobre isso, mas como a gente quer percorrer todos, a gente vai deixar aqui, mas, de qualquer maneira, tem o link para o B2B Stack, você já pode ver lá quais reviews existem e até mesmo dar o seu review se você usa alguma dessas ferramentas. Seguindo, Edu, discador, cara. Então, essa aqui é uma parte importante também. A gente sabe que, principalmente, quem faz Insight Sales, é importante que você passe o dia no telefone, assim como quem faz Field Sales, tem que estar visitando o cliente ou visitando o prospect, né? Então, tem alguns principais aqui no Brasil, que, principalmente, aí você tem que ver a tecnologia, se é integrado com a rede telefônica ou se é via VoIP. Eu, particularmente, gosto de usar VoIP. Eu também. MeTime é uma opção que a gente analisou aqui. Os outros eu não analisei muito a fundo. O que eu recomendo, porque é um que eu analisei, é MeTime. Tem um CRM, depois, que a gente vai comentar também, que eu uso, que era o CRM que eu trabalhava nos Estados Unidos, que é a Nutshell CRM, que já tem o discador integrado. Alguns CRMs a gente tem isso. É, o HubSpot também tem, né? Eu acho que é 50 dólares, ligação ilimitada. A galera da Rock Content utiliza. Tá dentro do CRM é muito bom, né? E, cara, ele tem uma função que eu acho linda, que é assim, eles selecionam uma quantidade de lead, dá play, ele começa a ligar, e aí, tipo, liga pra 3. O cara atendeu, ele derruba e joga pro vendedor. Então, você perde o tempo de descagem. Eu acho que isso é muito bom. É, o Power Dialer, né? É, é. Outro ponto positivo de você ter isso, dependendo da tecnologia, é você ter isso gravado depois pra passar um coaching da sua equipe ou pra fazer uma autoanálise da sua ligação. Então, eu usei o MeTime, tá? De novo, gostei pra caramba. O que eu achei muito legal é o funil, assim. Ele mostra, assim, quantas ligações o cara fez, quantas ligações não foram boas e quantas ligações foram significativas. Então, ele mostra, você pega o rap e fala assim, cara, ó, pra você fazer uma ligação significativa, você precisa fazer oito ligações, entendeu? Então, isso ajuda o cara a retroalimentar até a operação dele. Ele sabe que se ele não fizer 80 tentativas por dia, ele não vai conseguir falar com 10 empresas se essa é a meta dele de prospecção, né? Reuniões. Online. Online. Então, de novo, ferramenta essencial pra Insight Sales. Aí, a gente vai desde as básicas, o famoso Skype, né? Que todo mundo... Tem ferramenta desde gratuita até pra todos os bolsos, né? Então, tem Skype for Business, tem Cisco WebEx, BlueJeans, GoToMeeting, MeTime, JoinMe. Eu já usei muito JoinMe fazendo demos. Funcionou sempre bem pra mim. Tanto pra um a um, quanto pra mais pessoas. Eu já usei o Skype, já usei o GoToMeeting, já usei o MeTime. Eu gosto bastante da parte de reunião do MeTime, porque você marcou ali dentro e ele fica avisando o cara, então vai começar a reunião e tal. Eu acho isso bem legal. Tem um que a gente não colocou, eu acho que é o AppearIn também. AppearIn tá crescendo bastante, principalmente porque ele é free, né, cara? Então tá todo mundo usando. Mas ele tem uma limitação de quatro pessoas na sala free, então é um ponto de atenção. Cara, eu acho que essas ferramentas, elas, tipo assim, todas entregam muito bem, eu não vejo grande diferença. A reflexão que eu faria é o fato de estar ou não estar integrado com o CRM pra você não ter essa informação dispersa. E também isso é um subsídio muito bom pra coach de vendas, pra ver se a reunião foi boa, se não foi. Então a opção de gravar, ela é sempre muito boa. E é interessante, eu acho que a MeTime, por exemplo, tem alguns detalhes do tipo, ele faz um, quer dizer, não só a MeTime, eu acredito que tem outros que também fazem, mas ele faz um toque-toque antes de você começar a reunião. Acredito que ele dispara um e-mail antes. Sim, sim, dispara avisando. Então tem esses detalhes, às vezes, pra dar uma olhada. Sim, sim. Contrato assinado. Então esse aqui é um assunto que, ano passado, quando a gente trouxe alguns grupos aí no WhatsApp, eu vi que algumas pessoas, era novo isso pra algumas pessoas. Nem sabia que existia. Até surgiu uma discussão, umas perguntas de o quanto que isso é. Jurídico e tal. Se isso é legal ou não. Então, assim, basicamente, como é que funciona? Você sobe pra essa ferramenta o teu modelo de contrato, dispara pras pessoas que você tá fechando o negócio, e a partir do CPF da pessoa digitada, ela faz um cadastro bem rápido, e assina, e isso tem valor jurídico. Eu já usei o ClickSign, tá? Eu sei que o DockSign dizem que é fantástica a ferramenta, tá chegando com tudo no Brasil. Esse Rig Signature eu nunca usei. Você já usou ou não? Já usei. E tem mais um aqui, que é famoso, que eu sei que a gente não colocou. Talvez seja o HelloSign. Cara, eu sei que o PandaDoc tá crescendo pra essa direção. O grande benefício do PandaDoc, cara, quem é que eu vi? A Octa, a OctaDesk usa. É que ele pega as informações do teu Pipedrive, e já gera ali a proposta, entendeu? Então você ganha um tempo, porque pro vendedor é ruim, né? Vou lá preencher tudo. Então assim, ele pega as informações, joga pra lá, e aí o cliente deu um aceite, já dado como ganho. Cara, pô, fechamento, meu irmão. Você ficar esperando o cliente mandar fotografia da proposta, isso é horrível. Aqui você ganha um tempo enorme, e o teu vendedor pode gastar energia com outra coisa, em vez de ficar fazendo follow-up, pedindo pro cara mandar o assinatura, ou ter que ir lá buscar pessoalmente. Principalmente pra Inside Sales, eu vejo que é uma coisa muito boa. Ótimo. Gamificação. Cara, esse é uma parada que, tipo assim, eu acho que a gente ainda não chegou nesse momento no Brasil, né? Também acho que não. Eu ainda não vi, ainda uma... Eu quero ver, se alguém tiver uma... Conhecer alguma empresa, startup, que usa gamificação... Eu gostaria também. Eu quero ver. Mas basicamente é usar mecanismos de jogo pra motivar o vendedor a se comportar de uma maneira diferente. Assim, o grande cara, pra mim o cara que despontou nisso, pelo menos o que eu acompanho bastante, os reviews, é o Ambition, que, pô, ele tem uma lógica ali de realmente mostrar que o amigo fez mais ligação, que o cara tá avançando mais, então você consegue criar os marcos e eu achei uma ferramenta muito boa. As outras duas eu, particularmente, não conheço. Gestão de pedidos. Aqui a gente mapeou alguns exemplos, só porque a gente não quis esquecer do famoso representante de vendas, né? Até mesmo pro field sales. Então, a principal que eu conheço por ter até trocado ideias com o pessoal de Joinville é a do pessoal dos meus pedidos. Inclusive, tá indo muito bem, né? Então, pra quem é representante, se você ainda tá no período mais jurássico aí, começa a dar uma olhada em como automatizar o teu processo. É, basicamente, cara, ele te dá o benefício de você optar na rua, conseguir fazer um pedido, em vez de você ter que ir até a empresa pra fazer o pedido, então você ganha tempo e velocidade nisso. Gestão de proposta. A gente já falou um pouco do Pandadoc, ele nada mais é do que um... Ele funciona como um plugin no Chrome e ele pega os dados do teu CRM e já gera uma proposta e agora ele tá evoluindo pra parte de contrato. Então, pega a proposta, envia pro teu deal e você consegue ter um tracking se o cara tá abrindo, se o cara não tá e até mesmo agora pegar a assinatura dele. Dependendo do tamanho do CRM, alguns têm também essa questão do gerador. É, o próprio LinkedIn comprou, comprou uma, não me lembro o nome agora, depois eu boto aqui nos comentários. Eu fiz até uma entrevista recentemente com o Gustavo Pagota, ele contou, é animal a ferramenta, tipo, cara, mostra que página o cara tá, entendeu? Porque, na verdade, ele cria uma proposta online, bem legal. Por último, CRM. Acho que isso aí, vamos deixar o gostinho pro próximo vídeo. É, é. Então, assim, tem muita opção pra todos os bolsos, pra todos os tipos. A gente precisa fazer um episódio específico pra dizer como é que você toma essa decisão, tá? Mas, assim, cara, pra mim, destaque aí que a gente tá vendo no Brasil. Pipe Drive, tá indo muito bem, né? A Necta é uma galera que, tipo, a gente entende que é um negócio que fica entre o Pipe Drive e o Salesforce, né? E o Salesforce foi o cara que criou essa indústria SaaS, então, assim, temos que respeitar, né? Reverenciar. A gente vai falar mais detalhadamente sobre isso mais pra frente. Você quer complementar alguma coisa? Vou deixar pra falar no próximo vídeo. Então, gente, era isso que a gente tinha pra falar sobre vendas. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. Não tá inscrito no canal? Cara, sininho, se inscreve, vai ser notificado toda sexta a gente traz um vídeo novo. Tem um amigo seu querendo vender mais, precisando de ajuda? Cara, manda esse link desse vídeo pra ele. E B2B Stack ajuda como? Você pode ver as reviews se você tá comprando um software. Olha lá as reviews de quaisquer ferramentas que você quer comprar, não só de vendas, mas principalmente de vendas, que é isso que a gente tá falando hoje. Espero que te ajude a tomar uma decisão mais assertiva. É uma plataforma de transparência de compras, uma comunidade. Espero que você também passe a participar e deixar a tua review lá na B2B Stack.net. Cara, o valor de uma comunidade é a colaboração. Então, não adianta você ir lá só sugar, também ajuda, dar uma avaliadinha, perde cinco minutos, conta pra gente aí qual é a tua opinião sobre o produto. Tenho certeza que você vai ajudar alguém que tá em dúvida. Beleza? Obrigado. Obrigado. Obrigado.